Uma pergunta recorrente, quando eu morrer eu vou encontrar com Deus, vou finalmente conhecer Deus? Sim ou não? Bom, o que o Espiritismo diz? Primeiro, cuidado, né? Deus, para o Espiritismo, não é uma pessoa. Você não vai encontrar um velhinho de barba com um cajado sentado num trono e vai falar, ô, querido filho, venha. Não é assim. O Espiritismo entende Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a inteligência máxima, máxima. Deus criou tudo, Deus coordena tudo. Essa é a inteligência, não é essa pessoa. Então não faz sentido você achar que vai encontrar uma pessoa chamada Deus. Isso, segundo o Espiritismo, não acontece. Isso, segundo o Espiritismo, não existe, porque Deus é uma super inteligência, uma supra inteligência. A gente tem essa ilusão porque a gente vê muito desenho, muito filme e tal, onde está lá Deus de barba branca e tudo mais. Mas não encontrar Deus não quer dizer nada. Você encontra Deus no dia a dia, em todo canto e toda parte. Onde você encontra Deus? Na sua vida, no seu entorno, na beleza de tudo que acontece, nessa experiência espetacular que é o nosso encarne. Nas dificuldades do dia a dia que você supera, nas dificuldades do dia a dia que você não supera, onde ganha também aprendizado e conhecimento, ali está Deus. Nas suas relações, na sua família, sejam elas boas ou difíceis, no seu trabalho, na beleza da natureza, nos ganhos de inteligência, em tudo há Deus. Num copo d'água gostoso que você toma, ali há Deus. No universo que você vê à noite, aquele monte de estrelas, quando você vai para o interior, em cidades menores ou no campo, ali está Deus. Deus está em toda parte. Então você não precisa ter essa angústia de encontrar Deus ou mesmo a Jesus Cristo. Eu lhe digo já, não encontrará. Ninguém encontra Deus e eu diria que ninguém encontra Jesus Cristo também. Mas não precisa. Nós estamos com eles no nosso entorno, essa beleza que é Deus, essa força que é Deus, está a todo momento à nossa volta. Enxerga quem tem olhos para ver. Amém. Amém.